Gente, olha onde a Olivia está, gente. Olivia está presa. Pessoal, eu estou aqui agora arrumada com a Olivia. A Olivia está indo ser vacinada, gente. É a primeira vez que a Olivia vai ser vacinada. Ela nunca foi vacinada, gente. Eu tenho até que correr porque a Olivia já está um pouco impaciente aqui dentro. E fiquei tomando conhecimento que vai ter uma vacinação, gente. Aqui na minha rua, praticamente aqui na minha rua mesmo. E eu estou indo agora, gente, levar a Olivia. Então, depois eu conto para vocês mais detalhes dessa vacinação. Porque agora eu tenho que correr mesmo para a Olivia até não arrumar um jeito. Olha, gente, de fugir. Então, é isso, gente. Então, pessoal, a Olivia já está vacinada. Agora ela está aqui debaixo da poltrona, gente. E foi tranquilo, gente. Só na hora de ir que a Olivia ficou um pouco assustada. Até porque a Olivia não está acostumada a sair, né, gente? Vocês sabem que a Olivia é uma gatinha caseira. Ela não é igual o Brancão. Brancão, só Jesus. Já está há uns dois meses já fora de casa de novo. Mas a Olivia, a Olivia é tranquila, é caseira. Aí, né, gente, nisso da Olivia, acabou que ela ficou se debatendo dentro da casinha. Né, conforme eu fui andando com ela, ela ficou assustada. E ela já estava com um corte no nariz. Aí, nisso dela ficar se debatendo, gente, olha só como é que está o nariz da Olivia. Sangrando. Eu vou ter que passar alguma coisa. O pessoal lá na hora ficou até com medo. Ficou perguntando por que da ferida, se ela tem doença. Aí eu falei que a Olivia não tem doença nenhuma. Que a única coisa que ela tem é que ela ficou se debatendo. Aí acabou abrindo uma ferida. Aí, da primeira vez, a vacina não entrou. Entornou tudo, gente, dentro da casinha. Um líquido rosa. Aí nem precisou tirar ela de dentro da casinha. A moça só falou que era pra segurar pelo couro. Aí eu segurei o couro da Olivia. O couro que é o pescoço, né? Segura o pescoço pra imobilizar o gato. Ela até me falou que é uma forma de imobilizar o animal. E eu já sei disso, né, gente? Acho que se você quer imobilizar o animal, você tem que... Ainda mais gato. Aí eu fui e segurei ela até que ela ficou quietinha. Na hora de tomar a vacina, não chorou, nem miou. Ficou quietinha. Mas a única coisa que aconteceu foi esse acidente. Aí no nariz. Agora ela tá aqui se lambendo. Olivia tá numa lambeção. Então, o que é isso, Olivia? Olha, gente. Que horror. Olivia tá se lambendo toda. Tá tomando um completo banho. Aí, gente. Acabou que eu acho que eles me pediram meu nome e meu zap. Mas eu não sei se eles iam me dar alguma caderneta de vacina. Gente, eu nem peguei. Eu vim embora. Chegou também outra pessoa lá com outro animalzinho. Aí foi isso, gente. Olivia vacinada. Agora os filhotinhos ainda são novinhos, né? Pra se vacinar. Acho que só depois de dois meses. Quando eles estiverem dois meses, aí já podem se vacinar. Eles estão ali ainda dentro da gaveta, dormindo. Aí eu vou mostrar pra vocês como que ficou a casinha. Olivia continuando a lambeção. Não sei que tanta lambeção é essa. Olha, gente. Essa aqui é a casinha. Eu pedi emprestada ontem pra minha vizinha, gente. Ela me emprestou. Esse transporte, né? É de gato, de cachorro. E as marcas de sangue estão aqui. Mas nem dá pra ver direito. Aqui é a portinha. Caramba. A portinha até saiu. Mas essa portinha deve dar pra colocar. Aqui, gente. Tá com algumas marcas de sangue. Dá pra ver. Aqui no meio. E eu vou lavar, gente. Pra poder entregar. Eu coloquei também. Coloquei até ração, gente. Na hora de pegar a Olivia. De colocar dentro. Minha mãe que conseguiu pegar a Olivia pelo colo. E jogar aí dentro. Aí é isso, gente. O Olivia agora tá ali, ó. Não reparem a bagunça não, tá, gente? Porque como eu falei pra vocês. A gente tá em obra. Tem coisas aqui na varanda. Que a gente teve que colocar aqui. A gente teve que colocar aqui na varanda. Por causa da obra. E a Olivia tá aqui agora bebendo água. E a raçãozinha dela tá aqui também. Ai, gente. Eu fiquei feliz de ter vacinado a Olivia. Porque os bichinhos precisam, né? De cuidado também. É bom. Agora, a próxima que eu quero é poder castrar a Olivia. Quero poder castrar ela. Pra ela não poder ficar tendo, né? Muito filhotinho. Então é isso, gente. Beijo. Dá tchau pro pessoal, Olivia. Beijo, gente.